Tem polícia hoje em toda Terezinha, em todo Piauí. Não adianta esse negócio de dizer que não tem soldado. Tem. Tem médico suficiente? Não tem. Tem professor, nem padre, tem juiz. Então, eu estou botando polícia em toda Terezinha, em todo Piauí. Isso é balé, isso é cor de bandido. A gente, inclusive, fez um pedido ao Tribunal de Justiça para a criação da vara de inquéritos e que seja designado um promotor para acompanhar só os inquéritos, porque facilita muito da agilidade. Nós já tivemos agora um grande ganho com a central de inquéritos aqui no Tribunal de Justiça, mas ela começou a trabalhar, efetivamente está dando resultados a partir de janeiro, que foi a sua instalação. Eu penso que a população tem uma consciência muito grande de cobrar do trabalho policial, mas fica um pouco esquecido quando a polícia conclui pelo homicídio e que o julgamento deve ocorrer. Eu acho que as famílias têm que se mobilizar também em torno dos inúmeros julgamentos. A Polícia Civil, esse ano, já encaminhou mais de 50 homicídios indiciados pelo Poder Judiciário. E nós não temos aqui uma capacidade de fazer 50 julgamentos esse ano. Então, a gente vê que, em um determinado ponto, esse gargalo vai surgir. É importantíssima essa iniciativa da Corregedoria, do Corregedor de Zimbardo Sebastião, que é reunir seu juiz, traçar suas metas, passar as suas orientações, o que pretende fazer durante a sua gestão.